E aí pessoal, beleza? O YouTube mudou novamente e com certeza agora vocês não estão sendo notificados quando meus vídeos estão sendo lançados. Então, pra mudar isso você vai vir aqui nessa engrenagem e vai marcar essa caixinha aqui ó, enviar para mim todas as notificações deste canal. Você marcou aqui, salvou, pronto. Você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E se por acaso você falou por aqui, não se esqueça aqui de chegar aqui ou no Brand ou aqui mesmo e se inscrever aí no canal pra dar aquela moral pra gente. Então é isso aí, recado dado, fiquem com o vídeo. E aí, cara? E aí pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com GTA San Andreas, agora vamos ajudar esse maconheiro aí. Relaxa, cara. Sai do meio. Sim, certo Carl. Você sempre é certo. Esse é meu irmão, Sr. Right. Calma. Você não pode me enxergar. Quem pode? O que é que? É uma missão daquelas lá de Stealth. Stealth. Nada a ver esse nome, sinceramente. E sete minutos até o velho acordar. Vamos ver se vai dar tempo. Aliás, luz do dia, né? Caraca, esse... Cara, aqui volta... Deixa eu voltar por aqui, porque eu já tô pegando o caminho errado. Nossa, eu amo aquele carro ali, cara. Isso aqui, ele só aparece quando eu não posso pegar. Ó, isso aí também é legal. Só aparece quando eu não posso pegar, cara. É brincadeira. Ó. Foi mal, fera. Foi mal. Vamos já entrar de ré aqui, porque... A gente vai ter que roubar mesmo, então. Vamos estourar o lugar. Pera aí. Vamos entrar, pegar as armas e balançar. Gigi, Gigi, eu tenho o estilo ninja. Por quê? Vem fora, você velho bêbado. Calma aí. Ele não me enxergar. Você bosta o carro. Ok, cara. Aí você vai. Eu vou continuar. Deixa eu tirar essa arma daqui da mão, porque... Ele vai fazer besteira, cara. Agora, qual é a tecla que anda aqui, velho? Eu vou pegar só o mínimo do mínimo aqui. Eu não vou... Alt. Eu não vou me interessar em pegar tudo, não. Eu vou pegar tudo ou não. Sei lá, acho que eu não vou pegar tudo, não. Vou pegar só o básico aqui mesmo, que é pra não... Pra fazer a missão. Eu não vou... O dinheiro não aumenta. Leve as armas de volta para o caminhão. De volta como se fosse deles. Keep coming, CJ. Eu acho que ali dentro tem mais uma, cara. O engraçado é que nessas missões que tem que ficar aqui, que tem que ser em silêncio, a gente faz silêncio mesmo, achando que vai ajudar. Aê, bora, CJ. Bora. Trombadinha. Olha só os roncos do velho, meu. Olha, ele é da época dos confederados lá. Aquela guerra doida lá dos Estados Unidos. Pegar só mais uma. Se bem que tem tempo, hein, cara. Dá pra pegar um bocado ainda. Ah, esse aqui tá fechado. Tem que subir, cara. Ah, vou pegar tudo. Tô nem aí. Tem quatro minutos ainda. Vou pegar as que tá mais longe. Vou pegar as que tem lá no quarto do velho. Só não pode fazer besteira, cara. Aí, essa daqui de dentro parece melhor, quer ver? Ó, o velho todo... Ó o quadro do velho, cara. Cara com foto de mulher pelada no quarto. Um idoso, cara. Pouca vergonha, velho. Pô, se a gente devia colocar... Empilhar umas três, quatro caixas de uma vez aí e levar, né? Mas... Como o maconheiro lá falou, o Raider, ele é fraco. Aí, aí, falta poucas. Você é um arrombador, cara. Uou! Sou nada, cara. Sou um cara honesto. Tô fazendo isso só por influência sua. Aí, só falta duas. Vou pegar a que tá mais longe. Ó, só os roncos do velho, meu. Vamos lá, CG, vamos lá. Como é que coube aquela peruca aí dentro, hein, CG? Você parece que tá careca, pô, mas não tá careca. Nossa, ele tá andando pisando em ovo aqui, meu. Bora, bora. Só falta uma caixa. Eu quero mais, eu quero todas as caixas. Já que é pra roubar, vamos dar prejuízo. Vou levar até a televisão do velho. Sem fazer barulho nenhum, hein. O cara é o ninja, o ninja, cara. Aí, pega tudo que você puder e levar. Encontre uma caixa ou vá pra... Ah, que caixa, eu quero ir embora. Vambora, maconheira. Queria levar a TV do cara, mas não tem como. Ó, o gráfico tá bem bonito. Hoje, hoje em dia, deixa eu me calar que tem um diálogo. E aí, deixa eu me calar que você puder usar. Eu sou o cara. Sério, bora, mano. Você tem que descer as caixas. O que? Mano, eu não descer as caixas se você descer a ser um buster. Poxa, meu amor, homi. Buster? Não esquece. Não esquece, cara. Um dia, eu vou pensar que você não me pôr. Eu ouvi algo? O que é que o buster está reclamando de novo. Mano, isso é cháviz. E eu não estou falando com você não mais, cara. É uma provocação do caramba, amigo. Não vejo a hora de meter bala no Raid, cara. Não vejo a hora. Raid do Maple. Trás de ré, né, cara? Entra no caminhão. Cadê eu falando isso? Ah, estou ali. Quero ver que ele me bateu, velho. Aí eu vou lá e faço isso e a missão falha. Vai, filho. Entra aí. Tem que empurrar mais pra lá o caminhão. Ah, qual a diferença, cara? Você vê? Eu te disse. Simples. Sim, isso foi uma briga real. Diga, CJ. Você tem que pegar na cabeça que isso é uma coisa de todo dia, homi. Você pode fazer arrombamentos na noite quando não estiver em uma missão. Várias casas podem ser arrombadas e mercadorias roubadas de seus donos. Você precisa pegar esse tipo de van para começar os arrombamentos. Encha o caminhão e volte para a garagem. Aí está uma boa maneira aí de ganhar dinheiro. Ok, olha, eu estou cansado. Não é muito honesta, mas... Respeito, cara. Eu quero dinheiro, pô. Eu estou querendo dinheiro. Os caras vêm querer me dar respeito. Eu quero saber de respeito, velho. Deixa eu ver. A gente vai fazer missão de quem agora, hein? Me caro! Me caro! Fazer a do Odilou, cara. Odilou! Qual é então a do Big Smoke? Qual que eu faço, hein, cara? Tem missão pra caramba aí pra fazer. Agora a indecisão tomou conta do meu ser. Deixa eu passar pela ponte aqui, meu. Eita, preula. Foi mal, velho. Desculpa. Fui sem querer mesmo, de verdade. Cara, eu quero uma que dê dinheiro, velho. Eu tenho que comprar os coletes na prova de bala aí, ó. Rodei, rodei pra sair do mesmo canto. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer a do... Vou fazer a do Big Smoke. Bora, vamos lá pro Big Smoke. Agora eu quero fazer a missão dele. Eita, preula. Eu dou prejuízo, hein, arrancando o poste. Qual é a do Raio falando isso? Aê. Do lado errado dos trilhos. Aê, Carl. Estou ficando ocupado, eu espero. Você conhece eu, Officer Tenpenny. Sim, eu conheço você, Carl. Eu conheço tudo sobre você. Não me tocou, você é um grande answer. É verdade, Carl. Eu tenho o meu olho na você. E? Eu não me dou um... Nós estamos assistindo você, Carl. Mãe, fã. O que é isso tudo sobre, bebê? Você me diz. Oh, peraí, cara. Eles tem o seu nariz e tudo. Não tem nada sem Tenpenny tomar o interesse. A ver com ele. Sim, eu acho. O que é realmente? Aê, pensando em tomar um pouco de um pouco. 3D mencionou um pouco de um pouco que pode nos derrubar em um jogo. Ok, eu estou perdido. O que é isso, Small? Unity Station. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O cara, o espiritista está fumando maconha e ainda joga a bituca no CD. Coitado, cara. Ninguém respeita ele. O cara está rodando à toa aqui. Essa visão aqui é muito massa. Procredito. Propaganda de um jogo lá. Vamos lá, vamos lá, Big Smoke Só atira direito, velho doido Olha isso, cara, ele não acerta não Ah, já matou um já Ah, os caras vão ficar batendo papo na linha do trem É umas bestas mesmo Olha o trenzão lá Aê, atira, atira, pô Chega nesse túnel e dá desespero já de falhar a missão Nossa, cara, a moto tá pesada Ai, fio Só falta dois, cara Aê, só falta um Aê, bem no final, já ia falhar a missão aqui, ó Já ia falhar a missão Vamos voltar pela estrada, cara, porque Voltar pela estrada que é a melhor escolha Não, 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 é por isso que eu estou perguntando a você Aê, aê, não se perguntar para um homem Pessoal, se perguntar para um fio Isso é o que eu estava fazendo Bem, se você vai fazer isso pessoal Eu não falo mais Vamos voltar pela estrada Vamos voltar pela estrada Vamos voltar pela estrada A gente vai voltar pela estrada Quando eu não posso pegar É brincadeira isso, cara Olha, corre Eita Preula, para mim ia bater de frente ali Sai do meio, sai do meio, sai do meio Foi mal, Big Smoke Foi mal, cara Experience Experiência com o modo desafrimorado Ainda bem, porque... Está feia a situação, hein Aê Aê Hey, você deve ser limpa, CJ Eu não quero aqueles maldunuz tiras de sombra tentando levá-lo em alguma coisa Ok, rapaz Seja cuidado com aqueles rast Chris Eu vejo você amanhã E aí tem mais missão aqui, cara, só que eu não vou fazer, porque senão o vídeo vai ficar mais longo, então eu vou voltar pra minha casa lá e me encerrar o vídeo, porque as missão agora é tudo mais comprida, então não pode mais fazer três, tem que fazer duas por vídeo. Deixar essa moto aqui que é uma boa opção. Pra quando precisar sair correndo. Então pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, cara, não esqueça aí de deixar o seu like, que isso aí fortalece bastante mesmo aí o canal. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever, que isso aí nos ajuda muito aí no crescimento. Então, um abraço a todos e valeu!